Um portal, um portal e tento? Olha, um amute! A preguiça gigante! O tigre identidade sabe! Fecha, estoura! Olha, um amute! Tigre! Ahn? Quem foram vocês? Machos bichos? Ai, estranho! Os animais no tudo! Alex, Melman, Gória, Marte Diego, Cid, Mami Nossa, eu também A preguiça gigante! O que eu não ia dizer?